Hoje não tem nem do pão que o diabo amassou Hoje não tem nem do amor que o diabo amassou Qual fé que é bom tem que amargar na língua Qual fé que é bom tem que amargar na vida No estômago, no coração, na mão No amor, qual é a vontade de desistir ou resistir Qual é existir, só é existir Qual é o alter margar na língua Amém. Amém.